Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor. Por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor. Por você. Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor. Por você. Nunca se esqueça. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Por você. Não há nenhum segundo Que eu tenho. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do meu amor. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor. Não há nenhum segundo Que eu tenho o amor.